Olá, de volta aqui com novas informações. Segundo o IntegraSus, o estado já tem confirmado 31.413 casos do coronavírus. Ao todo, 2.161 pessoas já morreram em decorrência da doença. 18.258 é o número de pacientes recuperados. Bom, o Laboratório Central de Saúde Pública, desde o início da pandemia, vem ampliando a sua capacidade de testagem. Quando o primeiro caso do coronavírus foi confirmado no Ceará, a capacidade do laboratório era de 100 testes diários. Hoje, o LACEN consegue realizar 900 testes diariamente. E, juntamente a outras instituições parceiras, já soma 1.200 testes por dia. A testagem no Ceará tem chamado muita atenção na mídia para a gente ser o estado que mais testa. E isso é importante porque, na verdade, vem de um planejamento já desde janeiro, quando a gente criou o COI da gente, o Comitê de Operações Emergenciais. E a gente vem planejando, junto com o LACEN, uma expansão dessa testagem. A gente conseguiu, com essa amplitude de testes, diminuir o tempo de espera. A gente está fazendo em torno de 1.200 testes por dia, com a intenção de ampliar para até 2.500 ou 3.000 testes por dia. Que bom, né? Uma ótima e importante notícia sobre a ampliação da testagem no Ceará. E Fortaleza é destaque entre as capitais brasileiras com maior grau de transparência nas ações de combate ao coronavírus. Os dados são da Pesquisa da Transparência Internacional e avaliou, entre outros quesitos, o acesso pleno, ágil e simples às informações sobre compras emergenciais relativas à Covid-19. No Brasil, somente cinco capitais conseguiram ficar com avaliação entre ótimo e bom. E continuando com as notícias da capital, o Cine Municipal está de portas fechadas para o atendimento presencial, mas a unidade continua realizando o atendimento remoto para solicitação de seguro-desemprego, oferta e captação de vagas. Para isso, o órgão disponibiliza dois canais de comunicação direta com atendentes. Para dar suporte em tiradas de dúvida, no requerimento de seguro-desemprego, pela internet, ver número de parcelas, disponibilizar vagas do empregador, buscar vagas do trabalhador. E esses canais são, pelo telefone, 3105-3712, de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às dezesseis horas, o atendimento telefônico. E também o e-mail, cinemunicipalfor.sde.fortaleza.ce.gov.br. E eu vou ficando por aqui. Breve a gente volta com novas informações. Tchau! Tchau!